Mas vamos trazer os detalhes que a gente prometeu sobre essa história das bets, né? Ligações desse crime comum com o mundo da política, né? Vamos trazer esse rolo, destrinchar um pouquinho esse rolo aqui da Polícia Civil de Pernambuco, né? Deflagrando essa mega operação que a gente comentou na abertura do programa contra essa quadrilha que é suspeita de lavagem de dinheiro com jogo de apostas as famosas bets, né? Então, em Recife, foi presa a advogada, a influenciadora Deolane Bezerra, que é o caso que mais está sendo noticiado na imprensa, assim, de forma esmagadora, né, Chico? É, parece que é só sobre ela a parada toda. Foram bens apreendidos no valor de mais de 2 bilhões de reais. Bi. Bi. 2 bilhões. É muita grana, né? Exatamente. Operação Integration, que também contou com a ajuda de policiais, né, de polícias de 4 estados, também da Interpol, então o negócio é muito grande. Em São Paulo foi apreendido um avião do Gustavo Lima, né, o cantor sertanejo, ele também faz parte dessa investigação. A defesa dele até já se pronunciou, falou que esse avião já tinha sido vendido, mas é meio que o começo desse rolo, né, Radeiro? O rolo é muito maior ainda, né? O cantor Gustavo Lima, né, dono desse avião que foi apreendido na operação, ele é garoto propaganda de Casa de Apostas, Gabi. Ele é garoto propaganda da Vaidebete. E o Gustavo Lima, coincidentemente, estava comemorando ontem o seu aniversário de 35 anos, aonde? Na Grécia. Na Grécia, alugou um iate, um mega iate, na ilha de Mykonos, na Grécia, e chamou 100 convidados. Olha lá, todo mundo de branco, só ele de amarelo, temos o vídeo aí na tela. Adivinha quem é que estava lá na festa do Gustavo Lima? O dono da Vaidebete, José André da Rocha Neto. A gente tem imagem dele, né? Tem foto dele, José André da Rocha Neto, podia sair do vídeo e mostrar, tem foto desse André, que também está envolvido nessa mesma operação. Ele teve a prisão também, né? Prisão decretada. Prisão decretada. Então, imagina só, o cara teve a prisão decretada aqui, mas estava na festa de acolá. Olha lá. Estava na festa lá com o Gustavo Lima, com a sua camisa aberta, parece coisa de camisa, assim, estilo de bicheiro de antigamente, né, Chico? O Gustavo Lima aí na fotografia. Ele teve prisão decretada. E quem é que estava também lá, gente? Na mesma festa, Gabi? O ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques. Parece rolê aleatório essa festa, né? Olha quem estava, olha só. Olha o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Porque o Gustavo Lima mora, né? Tem uma mansão ali perto de Goiânia, uma mansão em estilo greco-goiano. Gente, mas a estética também, eu não consigo me aguentar quando eu vejo esse vídeo. Olha, o Nunes Marques aparece lá atrás, daqui a pouco nós vamos mostrar de novo. Todo mundo de branco, né? Uma estética de ano novo, um bolo também de muito mau gosto. É uma amarela de dinheiro, deve ser. Olha o Nunes Marques. A simbologia do dinheiro, então. Olha o Nunes Marques lá no fundo. E aí estão cantando, felizes da vida, parabéns para o Gustavo Lima. Então, gente ligada ao Gustavo Lima, envolvida com o crime. E o ministro do Supremo? Enfim. Ó, tem contexto também essa história, né, Chico Sá? Porque além da questão estética toda, do crime, como é que foi essa festa? Só para a gente ter uma festa ali para 100 convidados, coisa muito fina, com garrafa de vinho, assim, de 80 mil reais, que a gente não sabe nem pronunciar o nome. Porque a gente não toma esse tipo de vinho. Que é um Chateau Petros Tinto 2009. A gente tem foto dele, mas é impronunciável, porque não faz parte aqui do nosso acervo de vinhos. Olha só, o Petros, que estava sendo servido ali. Esse ato que eles estavam comemorando, do vídeo que você assistiu, é de mais de um milhão o aluguel, tá? Um milhão e meio. Perdão, perdão, perdão. De mais de um milhão de reais por dia. Então, um milhão e meio não. Não, mas mais de um milhão de reais o aluguel por dia. O que também é considerável, né? Vamos dizer assim. Dá para comprar um apartamento num bairro nobre de São Paulo, né? Meu Deus do céu. Não, e é uma ostentação. É uma coisa jeca, no pior dos sentidos. Não o jeca tatu, meu amigo jeca tatu, que representa a cultura caipira. Mas o jeca, no pior dos sentidos, é uma ostentação com muita grana. Parte dela, segundo a investigação iniciada com a polícia de Pernambuco, que tem Interpol também no meio. Parte legal, porque a polícia está atrás, porque essa grana é legal. O André da Vaidebet é muito amigo do Gustavo Lima. O Gustavo Lima é garoto propaganda dele. E essa Vaidebet, ela tem uma sede nacional, digamos assim, porque o dono mora lá em Campina Grande. Faz um camarote no São João de Campina Grande. Faz toda a festa lá. Mas a sede dela mesmo, o cassino, para onde vai parte da grana, fica em Curaçal. Então, Campina Grande, a bela Campina Grande, do querido povo paraibano, não fica muito com essa grana também, não. Essa grana vai mais para Curaçal do que ficar no Nordeste. Essa é da Vaidebet. Essa é Vaidebet. Vaidebet, porque são duas, né? Que o Gustavo Lima é garoto propaganda. É esse cassino que, óbvio, tem a desculpa, patrocina o Clubes. Lá você aposta em jogos dos campeonatos todos, mas tem também o cassino. A outra também, esporte da sorte. Tá lá, ah, vou apostar em Corinthians e Palmeiras. Tudo bem, o cara vai lá, gasta uma grana. Às vezes criança, né? Sem orientação, vai e torra a grana, que é do orçamento familiar. Que isso é uma epidemia do Brasil hoje, essa história de Bet. Mas só tem isso, viu, Rodrigo e Gabi? Tá lá, cassino. Tem cassino, é cassino. É escrito cassino e é cassino. Você joga em todo tipo de jogatina que se imaginar. Não é só apostar em resultado de jogo de futebol. Não, não fica só nisso. É tanto que muitas delas usam, é mais do que Bet, porque não quer dizer que é cassino, mas diz ali, ó, é mais do que Bet. Pode entrar em qualquer uma. Ou seja, é o cassino no celular. É o cassino no celular, é o cassino portátil ali, pra você, pra família brasileira, deixar parte do orçamento. E cada vez mais a gente tem casos, o ICL tem denunciado vários casos desse tipo. Tá tirando grana da mesa. Tirando grana da mesa do trabalhador. Agora, o que me chama atenção também, além de todo esse contexto que vocês trouxeram, e também da falta de bom gosto da festa, mas isso é o de menos, cada um faz o que quer. Agora, parte do dinheiro do povo trabalhador, das famílias pobres, vai pagar a festa do Gustavo Lima. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal tá no meio dessa festa, e o Supremo divulgou uma nota, curiosa nota do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem pra colocar aqui na tela, um trecho, tentando justificar a presença do Nunes Marques. A assessoria de imprensa do STF mandou pra jornalista Bela Megalha do Globo, que pediu um posicionamento. E aí disse a assessoria, abre aspas, Nunes Marques estava em Roma para um compromisso acadêmico. Como estava perto, passou pra cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário. Então tava, sabe, Roma, Grécia, tava ali do lado, parece que ia sair da... Por que não não dar um abraço no amigo dele, né? Saiu da Vila Mariana e foi até a Praça da Sé, mais ou menos isso. Saiu de Roma e foi até a Grécia, tá ali pertinho, foi dar um abraço no... Por coincidência, Gabi. É...